Queridos irmãos, queridas irmãs, a cada dia temos visto o aumento da injustiça, o aumento da violência em nossa sociedade. Em contrapartida, somos chamados na campanha da fraternidade deste ano a sermos exemplos de irmãos. Buscando valorizar a vida e superar a violência que existe, somos convidados ao protagonismo do amor fraterno. Você pode se perguntar, como posso fazer isso? É necessário ter um coração aberto para ter essa diferença que este mundo precisa. Além disso, as nossas publicações trazem formações para viver esta missão em todas as fases da vida, seja criança, jovem ou adulto. Portanto, nesta campanha da fraternidade, vamos levar ainda mais o amor de Deus que vai contra toda a violência.